O TACA 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 TACABU producesadanada O TACA 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 TACABU Clyma hooray On ni se los un amigo, el Randolino y yo, que estoy entendimiento que los mojantes Está maravilloso residentes en el baile de gracさ y el comparte No está vim y hacer nada, la otra 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 tala no me dejo contenidos nada esté tan mundo inclusive Estoy entendido de verdad, no está vim y hacer nada Estoy entendido de verdad ni hacer nada El antes de ver que su hijo está tancapu Eins inundado Acab California han tomado la un documento y el campsite Quienes sagradas que los 연 Wet долbanonest resawd Taca com o mundo do granada 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 Escova, vai Trava aí, mudou Dura a salada Simbora, vai, vai A novinha é tarada, também é malvada Faz o patatada como o chão do granada A novinha é tarada, também é malvada Faz o taca-taca com o chão do granada Taca taca-taca com o mundo do granada Vai, vai, vai Seguro, vai Não tô entendendo nada Tô entendendo nada A novinha é tarada, tá tacando de marada Tô entendendo nada Tô entendendo nada A novinha é tarada, tá tacando de marada Taca, 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 estoura Taca, 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 como lula a nada Taca, 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 como lula a nada Vai malvada, vai malvada Taca, 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 como lula a nada Taca, 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 como lula a nada Bota pressão, bota pressão, menino Para ir dar uma tendação Car Jahr ni Obrigado.